Boa noite, senhor presidente, os nove colegas, vocês que me acompanham pela internet. Senhor presidente, eu fico satisfeito quando eu vejo os vereadores conseguindo obras mais obras com o governo municipal. Mas a população tem que agradecer muito esses vereadores que mostram aonde está as coisas erradas. No bairro da Calçadinha, o colégio Maicaíuba, tem 50 anos, aquele colégio lá. Senhores vereadores, vocês estão visitando os colégios? Eu acredito que sim. Tem duas geladeiras estragadas lá, naquele dentro daquele colégio. Tem uma frisa funcionando. Tem o colégio que, quando chove, molha mais dentro do colégio de quê? Naquele, onde as crianças brincam naquele pátio. Tem 50 anos, senhores vereadores, Eu acredito que teve cobrança de alguns vereadores do passado nesta casa e não foi atendido. Igual já teve vereador da base, quando era contra o governo municipal, cobrando, também não foi atendido. E o que acontece? Vamos se juntar com o prefeito para essas obras saírem para o nosso município. Quem refresca o longo de porco é lama. Aí vocês vão lá naquele colégio da Calçadinha, não vão esperar no nosso governo cair uma criança e quebrar uma perna, porque vão culpar nós vereadores. O bairro da Calçadinha é um bairro abandonado. Eu só vejo aqui falar bem quando filho feio não parece pai. Quando tem um filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Certo? Aí os senhores vão lá naquela quadra do bairro da Calçadinha. Está aqui a indicação, igual tem para todos os bairros, para o Conjunto Silvio Soário, para o bairro da Vila Nova, lá no bairro do Porto. O crime está aumentando em nossos bairros, sabe por causa de quem? Vamos culpar lá os grandão, se somos governo federal. Aí vem o governo municipal, igual o vereador aqui falou hoje que comprou. Bola lá para o Conjunto Silvio Soário. Eu sei que ele compra, igual também compra o bairro da Vila Nova. O crime só vai aumentando, culpados são os governos, são os secretários, que não se preocupam com a nossa população, dentro dos nossos bairros. Aí vai aquele colégio que está reformando, lá no bairro da Calçadinha. Tem dois anos. Entrega logo à população. A indicação que fez lá do lixão, parou de colocar o lixão, mas tinha um lixão lá dentro do bairro da Calçadinha. A indicação foi de quem? Desse vereador aqui. Uns vereadores vão falar bem do governo municipal. Eu também não estou aqui para falar mal do governo municipal. Eu estou aqui para cobrar pelas nossas famílias. É igual sempre o vereador Bacelo Resina fala, não, fomos eleitos por nenhum vereador desta casa. A gente foi eleito pela população. E o bairro da Calçadinha é abandonado. O senhor presidente sabe disso. É um bairro massacrado. Aquela rua do Adi Bacelo, Leí Bacelo, a população desfila. Quando chove, eles espirram, saem tijolos dentro do nariz. Quando estão andando, senhores, o que acontece? A lama, no meio da lama. É a falta de respeito com a população. Aí vem aqui e só vão mostrar as coisas bonitas. Aqui, Bacelo, Natália, Sando Dalma, Messia. Eu vou pedir vocês. Vão mostrar o bem. Eu sou satisfeito com os vereadores que estão mostrando o bem. Mas vão mostrar o mal. Vamos combater o mal. Para a gente ver o bem nessa cidade crescer. Vereador, é justamente para falar e ilustrar o seu discurso e dizer sobre a Leir Bacelo mesmo. A gente que mora em estrada de chão, a gente sabe a dificuldade que é. E os outros locais, a gente ainda dá um desconto ali, não está sendo bem cuidado, mas ainda tem um calçamento. E eu acho que essas ruas, por mais que não legalizadas ou legalizadas, ali tem munícipes nossos. Então, a gente tem que cuidar com carinho, o mato invadindo, isso é desagradável para todo mundo. E independente se ali é legalizado, se não é, eu acho que faz parte do nosso município e abriga quem mora dentro da nossa cidade. Parabéns, vereador. Senhor presidente, tem dois jovens nessa cidade que têm vereadores que muitas vezes ficam preocupados com ele. Aí, senhor presidente, se chama o Badequim. Rapaz, esse cara, para mim, ele pode ter os defeitos dele, mas ele é uma excelência nessa cidade, ele tem coragem de mostrar muitas coisas erradas nessa cidade. Aí tem o Paulinho também, lá do Balancerdo, Paulinho do Beco, eles fazem papel de vereador. Tinha que estar aqui, a gente precisa de pessoa que mostre o que está errado. Esses dois meninos, para mim, eu tiro o meu chapéu, é uma excelência nessa cidade, porque realmente ele dá força para nós, vereador, que não são da base nem da oposição, mas já do lado do povo. Entendeu? Tem que ter essas cobranças. É o que eu sempre falo, que é moleza para abrir porteira para o avião passar. E eu não estou aqui para abrir porteira para o avião passar, eu estou aqui para abrir estrada para o meu povo andar, para o meu povo pisar. Essa é a minha palavra, senhor presidente.